Bom, meus amores, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar a massa, tá, dele, vou tirar da embalagem O frio já tá aberto Vou pegar, esse aqui eu já deixei cortadinho no meio já pra agilizar, tá? Eu vou abrir ele desse jeito e vou montando os pastéis E eu vou deixar no plástico, igualzinho da feira Então vai montando e vai deixando no plástico, tá? Vou fazer um aqui com vocês pra vocês verem o que que eu uso Então eu vou colocar uma fatia de presunto aqui Ó, desse jeito, tá? Dentro do pastel Uma fatia de queijo Dentro do pastel Um pedacinho de ovo Quem não gosta do ovo não precisa pôr, tá? E um pouquinho da batata Assim, gente, ó Desse jeito, tá? E vou fechar esse pastel Então eu vou fechar desse jeito aqui Vou tirar todo o ar, porque senão ele abre Igual o pessoal da feira ensinando a gente a fazer É a mesma coisa, tá, gente? Não tem diferença, a diferença é que você tá fazendo em casa Ó, tiro o ar E aí eu vou fechar as laterais com o garfo, tá? Então eu vou fazer isso em todos os pastéis E depois eu vou mostrar pra vocês ele fechadinho com o garfo, tá bom? E aí eu vou deixar o garfo E aí eu vou colocar o garfo